E olha só, hein? O julgamento aí da FTC, da Microsoft, continua rolando, claro. E a Microsoft revelou que o PlayStation 5 Slim chega esse ano e ainda deu preço. Olha aqui, ó. Em um novo documento enviado para o caso, a Microsoft diz que o PlayStation 5 Slim será lançado até o fim desse ano. O trecho é o seguinte. Da mesma forma, o PlayStation vende uma edição digital do PlayStation 5 menos cara por 400 dólares. E espera que lance um PlayStation 5 Slim até o fim desse ano, no mesmo patamar de valor reduzido. Ou seja, 399,99. Falei 400, mas 399,99. Então a Microsoft aí deu aí esse furo. Na verdade, já tem muitos rumores falando sobre a questão do PlayStation 5 Slim. E a Microsoft aí falou que eles vão lançar outro console aí até o final do ano e ainda deu o preço. Isso que eu acho curioso. Lembra que a gente viu que a Sony tinha falado, que não ia compartilhar informações com a Activision, caso a compra fosse realizada? Irmão, as empresas sabem. Não tem como esconder essas coisas, entendeu? Não tem como esconder essas coisas, tá? Então, assim, a Microsoft já sabe. Então, assim, vamos ver se isso vai se confirmar. Vamos esperar para novas informações. A gente vai ter a Gamescom agora, que a Sony normalmente participa. Vai ter Tokyo Game Show também. Vai ter várias coisas até o final do ano. Quem sabe é revelado aí o PlayStation 5 Slim. E faz total sentido ser lançado ali no fim do ano, na janela ali de setembro a dezembro, né? Que é quando tem muito lançamento e é o período mais propício para você anunciar hardware novo.